Você que não falou em mistério ainda, começa a falar em mistério. É mesmo. Vamos olhar a braçura cabeça. Você pode se lançar no Espírito Santo. Você pode se lançar no Espírito Santo. Seu nome é a carne e sua esposa já se aberta. Você que não falou o Senhor. E um dia eu vi a carne e falo o nome da voz. Vendo a sua filha ao comigo, dorme. E a oferta se lançou. A voz falando com o rei, não sentiu. Seu nome é a minha filha, meu bem, não te vou. Não troco por nada que você estiver. Isso é herança que meus pais deram para mim. Eu nunca vou te perder, nem vou te dar a ti. Eu não vou negociar, mas meu tesouro. Você pode se lançar no Espírito Santo. Eu não vou negociar, mas meu tesouro. E o meu papel perdeu a virar Mas é do céu Não lenda a solução, não trove a opção Isso é herança da morte de Deus Não lenda o que nos vem, como Deus te amou Não trove a herança que Deus desejou Mesmo que prover uma coisa maior E até de qualquer coisa melhor Não lenda a solução, não perdeu O que Deus é valioso, coisas que é de Deus Podem ameaçar, as coisas que têm Podem te contar e ficar com a Deus A doceira, a doceira, a doceira, não te seja fiel Não lenda o que nos vem, como Deus te amou Deixa a herança, não é assim Isso é herança, é herança Que é a doceira, que é a doceira Seja fiel 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto